Fala galera, tô voltando com Darkest Dungeon, dessa vez, eu não tava mostrando aqui, mas já vou clicar. Eu montei um timezinho aqui, que é todos os que estavam disponíveis na cavagem, não sei se vocês não lembram. Eu coloquei aqui F1, F2, F3, F4, que basicamente é F de farm, tá? Por quê? Porque eu quero dar uma farmadinha e como eu não ia pegar nenhum deles, eu falei assim, eu vou upar a carroça, pegar 4 deles, né? Que foi de 21 vagas pra 25, e eu uso pra farmar, porque assim, se eu fosse fazer algum desses aqui disponíveis, eu ia querer fazer esse, que é o Profeta. E assim, não é tanto um item que eu quero, tá ligado? E aí eu peguei e falei assim, mano, eu tô precisando um pouco de herança e tal, principalmente de retrato, né? Porém, dessas aqui não tem nenhuma que dá retrato, as de nível 1, né? Tem as de nível 3, mas eu não quero fazer as de nível 3 agora, né? Por mais que eu gostaria muito desse trinket aqui, eu não vou fazer essas de nível 3 agora. Então, eu falei, vou farmar. Então, a gente vai fazer essa aqui na enseada, que se eu não me engano, não, é ruínas. Ah, é ruína, eu tava achando que era enseada. Ah, então a gente faz na ruína. A gente vai fazer essa curtinha aqui na ruína, pô. Eu tinha certeza que era enseada, guys? Eu montei o time e coloquei enseada na minha cabeça, mas não, é ruína. Então, a gente vai na ruína. Sendo que aqui era bom também, né? Mas não, a gente vai aqui, ó, bom que é uma curta. Tem que fazer todas as batalhas? Tem. Mas a gente não vai ter problema com... Estresse, tá ligado? Porque esse aqui é um time descartável. Infelizmente, é descartável, tá ligado? Como eu tô querendo mais herança, eu não... Ouro é bom, obviamente, ouro é bom. Mas eu tô mais focado na herança, eu vou levar duas pás e duas chaves. Beleza? Eu vou levar só quatro tochas, que é pra renovar a tocha. Mas se aparecer baú de loot, essas coisas, eu vou aplicar a ideazinha de ter mais espólios com a tocha zerada, beleza? Vou levar isso aqui. Ah, como que é ruína? Esqueleto? É, já tem as duas vandagens, né? Não vou levar água benta, não. Vamos levar um stack de comida e bora. Assim, a gente vai fazer um farmzinho malandro. Aquele farm sacano de pegar, usar os caras e descartar. Eu acho que eu vou... Provavelmente eu vou acabar fazendo umas duas, três vezes isso. Mas é... É porque eu quero um pouquinho mais de herança pra melhorar os lugares, né? Porque agora eu vou ter ouro. E eu não quero ficar gastando só aplicando a peculiaridade ali, a cá. Quero só... Eu quero pausseares de boas. Mas pra isso eu preciso melhorar ali também o ferreiro. Eu preciso melhorar ali a guilda. Eu preciso melhorar ali a carruagem. Que é show. Deixar uma carruagem braba, né? Que aí vem os caras melhores. Já vem um monte de aventureiro. Dá pra fazer aquela peneirinha safada de pegar um heróizinho gostoso. Mas vamos lá. Caramba. Vocês estão querendo ficar no meu time pra vocês pegarem reconhecimento no começo assim, cara? Nossa, a gente vai ter que ir dos dois lados, né, mano? Deixa eu só dar uma olhada no mapa melhor. É, a gente vai ter que fazer esses dois combates. Porque a gente tem que fazer as batalhas de sala, né? Aqui vai ter e aqui vai ter batalha. Então a gente não vai conseguir escapar dessas duas batalhinhas no meio. Acontece. Acontece. Tem que pensar que podia ser pior. Podia ter... Podia ter uma batalha aqui também. Ai, 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 ai. Eu tô falando? Eu esqueci da armadilha. Já começou o quê? Com 40 dias, 3 já. Meu Deus do céu. Eu sou uma anta. Vamos renovar essa tocha? Vamos pra cá. Duro que aqui tem um obstáculo, né? Pelo menos a gente já gasta uma pá ali. Se aparecer um negócio pra gastar papo e pegar item, a gente gasta. Pode estressar, meu filho. Pode estressar. Sendo que eu tenho um healer aqui também. Eu acho que eu prefiro bater nesses. Porque se pegar muito estresse, pode ser ruim. Isso que marca, né? Não. Não é o que marca. Achei que era o que marcava. Poxa. Se fosse o que marcava, mano, era só tirambaço só. 6, tá bom. Está bom. Vamos cortar esse primeiro aqui. Porque esse daqui tem um pouco de proteção por causa da ombreira dele. Vamos finalizar lá de trás. Didi. Nossa, cara. Ele vai ter que se curar. Ele vai dar um 13 nele. Eu estou confiante. Ele vai ficar estressado, mas ele vai tiltar e nem começou o... Ô, 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 amigão. Ô, amigão. Assim, se você quiser se curar, é bom. Assim, não é obrigatório, mas é bom. Que cacildos, mano. Pior que ela podia ter dado uma bandagenzinha aqui pra ele se curar mais, né? Ele ia se curar mais 33%. Ele ia ficar full, praticamente. Não vai ter nada, não. Assim, tá bom. Assim, está agude. Está ok. Retratozinho, ó. O que eu mais estou precisando. Isso foi bom. Isso foi deveras bom. Vamos pra essa batalha aqui. Eu não sei se eu renovo a tocha ali. Porque vai ter item aqui, né? Mas não vai ser bom. Mas pode ser um sarcófago ou alguma coisa assim. Vamos deixar assim, vamos deixar assim. Ah, é de água benta. É, Trister. Trister. Ô, meu Deus do céu. Aí você está louco pra morrer, né, meu amigo? Não esquiva de nada também, velho. Isso aqui bate... Pra tordoar. Ah, deixa eu atordoar esse maluco aqui. Acho que é uma boa, né? Hum, nice. Tá, agora eu vou fatiar esse daqui. Ó, 25 e 15. Vamos no... Uuuuh, ui. Nossa, podia ter sido nesse, né, mano? Mas eu acho que não mataria esse. Por causa que ele tem maior proteção. Vamos focar no... No calicizeiro ali. Mano, esquivou, mano. Vamos matar esse cara. Próximo turno dela, eu acho que eu vou fazer ela usar o remendo no... No bonitão aqui. Pra ele se curar. Porque aí ele agiu, né? Ele consegue matar na faquinha? Só se dedar no máximo. Então não. Zero de cura. Zero de cura. É, guys. Vai ser time pra farm mesmo só, viu? Eu não vou usar o cara que tá... Tipo, até agora ele só curou uma vez direito, mano. Não tem como. Não tem como, velho. Não tem como. Ah, isso aqui é de boa. Esse cara vai ser de boas agora. Mano, vai. Nove. É. Ele não gosta, né? Ele, tipo, tem o meio termo ali, mano. Ele realmente não gosta, pelo jeito. Pergunta é, eu curo isso aqui? Dois ou três? Ela pode ficar full. Tá bom. Vamos dar uns tiranzinhos aqui mesmo. Pistolinha. Piu, piu. Atordoada. Piu, piu. Erou. Erou. Alguém mais três de velocidade. Isso pode ser bom pra elas agirem antes do cultista. Nossa, ele atordoou, mano. Aí tá de sacanagem comigo, né? Piu, piu. Eu vou usar o remendo. Vou usar nela mesmo. O cultista não vai curar agora. Então... Ai, 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 ai. O remendinho vai ter que ser nela depois. Ah, mas matou. Mas matou, não tem o que se preocupar com isso agora. Quatro emblemazinho. A gente tem que vir pra cá. Porque a gente tem que ver se tem combate naquela sala. Infelizmente, a gente não pode ignorar aquela sala. Ah, mano, vamos dar rasgada. É melhor do que curar aqui. Esse bicho bater já dá ruim. Nossa, ele tá bem lascado, né, mano? Errou. Nossa, mano. Eu não tinha reparado que ele já tá com 80 de estresse, velho. Meu Deus, tadinho. Já queime essa tocha aqui já, então. Também não vai dar pra pegar. É tudo bem. Sem combate. É, vemos aqui à toa. Tivemos combate no meio do caminho à toa. Mas não tem problema não. É assim, eu quero evitar que eles tiltem pra tentar reutilizar o time mais uma vez, tá ligado? Eu não coloquei trinket, né, mano? Agora que eu pensei. Eu podia pôr trinket nessa primeira run. Na segunda, se eu for usar eles de novo, aí não dá porque... Né? O cara vai tiltar e já tem risco de perder trinket. Mas essa primeira run não tinha risco, mano. Eu não sei porque eu não trouxe. Ainda mais sendo uma run curta. Foi... Foi total my bad, mano. Gente, que coisa. Nossa, ficaram surpresos ainda, mano. Ah, então vamos... Vamos fatiar esses caras, velho. Não aplicou... Ah, não. Aplicou sangramento. Isso é bom. Só pra ter certeza que ia dar bom ainda, tá ligado? Vamos fatiar. Uh! Papai! Rapaz! Rapaz! Só sobrou o esqueletinho. Hehehe, boy! Nossa, ele vai ter que se curar anyway, né, mano? No turno dela eu vou... Aqui, ó. Vamos usar o remendo nele. Pra ele ganhar esse buffzinho de cura aqui, ó. Que aí ele ganha 20% de cura recebida e 25% de habilidade de cura. Vamos lá, ó. Três! Filha da mãe, cara. Não tô acreditando nisso. Nossa, ela tá lascada agora, mano. No crítico. Mano, tadinha, velho. Ela não fez nada de errado. E ela tá pagando por causa do cultista. Sacanagem. Nossa, quanta urna, mano. Quanta urna, velho. A terceira urna. Esses três aqui é urna, ó. Tocha zero, não. Não devia. Aqui não vai ter loot, velho. Black is death. Mano, pode ser. Que eu tenho chance de aplicar sangramento, né? Ah, não. Não é a facadinha que eu tenho chance de aplicar sangramento? Nem lembro se ele tem... Mas vamos lá, vamos rasgar. Não vamos rasgar mais o cara. Devia ter acendido a tocha, né, mano? Pra evitar os danos desses malucos aqui. Porque eles vão dar daniar e a gente tá de cultista, mano. Então é... É osso. Caramba, eles tão muito... Eles têm... Não, eles só têm precisão em dano, velho. Vamos matar o cara do fundo com as duas mosqueteiras. GG. Mano, mosqueteira é delicinha também, né, velho? Não posso reclamar, não. Mas o cultista vai ter que curar aqui, velho. Um de... Um de... Pois é, tá. Um de cura, cultista. Sério, mano? Sério, cara? Não, 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 não. Se ela tá sangrando. Meu Deus do céu, velho. Ela agiu. Show. Pera. Vamos usar um remendo aqui, ó. Pra tirar ela da... Pra tirar ela da... Da vala. Ela voltou pra fala, né, mano? Isso aqui pode ser muito ruim, porque ela pode morrer no sangramento, tá ligado? Resistiu. Resistiu. Isso pode ser deveras bom. Vamos bater nesse cara, velho. Vamos tirar ele e depois esse. Tirou nele. Show. 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 Foi bom, foi bom. Não foi ruim, não. Ele pode curar na primeira posição ainda. Isso é bom. 10 de cura. É assim que a gente gosta, cultista. Você colocou um sangramentozinho ali? Colocou, mas... Acontece. Vamos marcar esse maluco? Pra ele tomar dano, mano. Pra ele tomar dano. Vamos lá. Flow. Próximo turno tá morto, mano. 100%. 100%. 100%. Não tem como ele sobreviver, velho. Determinação do F2 é testada. Sem esperança. Ai, tudo bem, cara. Tudo bem, é. A gente vai usar eles pra uma run só. Ai, que tristeza, mano. Vai. Novezinho de dano. Vamos bater com o resto agora. Vamos curar essa mina aqui. Tá, ele curou ela. Mudou de posição. Ah, é que eu fiz junto, né? Por isso que deu essa bugada na animação. Vai tá ótimo. Setezinho, a outra mosqueteira finaliza, pô. Eu vou fazer isso aqui, velho. Pra tirar esse sangramento. Outra mosqueteira vai tomar... Zero de dano. Acabou já. Uma mata aqui. É de... Nossa, ó. 1250. Isso é bom, D. A gente tá nesses dois, né, mano? Não deu reconhecimento. Vamos vir pra cá. Tanto faz o lugar que vai, né, mano? Questão de sorte, porque uma dessas duas salas, ao menos... Tem... É... Batalha. Porque a gente não terminou a run, tá ligado? Vamos comer com esses maluquinhos aqui, que tá bem feiradinho. Esse já tá bom, já. Devia ter comido com a Infernal também, mas eu tô com medo deles ficarem com fome, velho. Vai faltar duas... Vamos acender todas essas tochas agora? Porque a gente já sabe que a batalha tá aqui, ó. Aí eles chegam lá com o tanto de tocha que a gente tem. E é isso, tá ligado? Aí, ó. Fome. Sabia, velho, que ia dar fome nesses filas da mãe, velho. Ainda bem que eu não gastei nela antes, tá ligado? Eu podia ter gastado e deixado com quatro, né? Mas... Vai que a gente achava mais duas comidinhas ali e eu conseguia fazer a refeição full. Eu devia ter esperado também, né? Mapinha. Quando acabou... Oh, batalha com tesouro. Nossa, tem outra batalha. Isso aqui pode ser ruim. Isso pode ser devera, sim. Não andar sangramento. Show. Esquivou. Mano, fuzila esse aqui que tem ação, velho. Se a outra agir, conseguir matar ele, é show. Porque aí ele perde ação. Vamos matar ele porque ele tem ação. Vou bater nesse aqui e vai ter ação no próximo turno. Porque agora os dois já foram, né? Nice. Isso foi gigante. Cura foi meia bomba. Podia ter sido 13, né, mano? Vou sempre reclamar... Ih, balada, balinha. Eu vou sempre reclamar com o do cutista. Dá muito zero, mano. Não tem como, velho. Não tem como proteger. Vamos lá, é. Ai, tinha armadilha, velho. Oh, que mapinha imunda, hein, mano? Podia ter mostrado, pelo menos, a armadilha, velho. Encontramos um mapinha triste, triste, triste. É tudo bem. Quando estiver faltando um pouco de carinha, a gente desliga isso daqui pra tirar o loot. Ah, eu devia ter focado o bosqueteiro. Ah, tudo bem. Ele agia agora, então não tem problema, não. Eu acho que o Warthorne vai dar ele no próximo round. Aí eu posso focar o tiozinho do cálice. Isso pode ser deveras bom. Nu! Balaço! Balaço! Nossa, só esse carinha vai agir. Ele é meio triste, porque ele tem uma faquinha. Ai, 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 ai. Ah, tá. Ok. Tá ok, tá ok. Mais 33 de dano, mais 25 de habilidade de cura. Tá ok, tá ok. Não foi tão ruim, não. Podia ser melhor. Podia ser melhor. Mas tá bom. Balona no besteiro. Não dá cura nesse maluco. Não devia ter dado cura, devia ter dado dano. É a última sala, mano, velho. Ainda bem que não deu sangramento. Ainda bem que não deu sangramento. A pergunta é, eu quero dar cura, não, né? Nossa, você podia ter matado ele, velho. Eu dei o ataque achando que ia matar, mano. A vez do cutista, ele vai ter que curar aqui por causa das portas da morte, mano. Você nunca ia dispensar também, né? Eu não sei. Mas é bom garantir que a gente vai ter a ação dela. É bom garantir. Três indivíduos? É, acabou. Acabou. Ai, 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 ai. Balinha no besteiro. A outra vai dar uma pistolada nele, ó. Piu. Nice. Ai, eu não desliguei. Hum, não deu tempo, acho. Mas tudo bem. Aqui a gente pega com a tocha desligada. Teria sido bom se a gente tivesse conseguido... Ah, veio um retratozinho a mais. Tem até que bastante herança pra uma run curta. Se a gente tivesse conseguido desligar a tocha ali, tá certinho. Talvez tinha vindo um pouquinho mais de loot. Tudo bom, ó. Dois retratos. Podia ter vindo mais. Oito boosts. Doze era... Doze emblema. Foi tão ruim não. Com o farmzinho, né? Ah, dois de velocidade. Editador. É. Acho que... Que a gente vai dispensar uns caras, hein? Pior que, mano, talvez as mosquete... A que é a mosqueteira que eu queria deixar, ela tá mais fodidinha, mano. E a mina que tem evanescente também, porque ela tá... Ela fica mais estress... É... Tem menos esquiva, mano. Pode ser de vera sua, hein? Ah, só que a gente vai ter uma antiquária, vai ter uma PD. O próximo farm, mano. Corujão, corujão. Essa antiquária aqui. Ela tá boa até. Um suportão. Hum. Se a gente for numa enseada... Uma enseadinha da vida. Dá pra fuzar esse povo aqui, hein, mano? Não queria falar nada não. Vermos... Tá, eles não tem nada contra a enseada. Vamos dar uma olhada nos trinkets? E já vamos dispensar esses caras aqui também? Vamos lá. Vamos fazer a maldade? Né? Me desculpe, Infernal. Você tinha uma cabeça dura. Mas eu vou... Mas eu vou... Te mandar de base. Ocultista. A gente não consegue dispensar se não... Não dá pra dispensar, mano? Ah, tá. Que negócio é esse? Falei, mano. Falei, mano, oi. Turn yourself now. É... Sai da minha vila, mano. Que negócio é esse, pô? Tanto sacanagem. Ó, o profeta vai dar o capacete do mercenário, mano. Dá mais dano, né, velho? Porque a gente só tem o... O Tile Boys aqui. A gente só tem ele, né, mano? Nossa, mas no labirinto ele vai ficar muito bom, velho. Com isso aqui. Hum, interessante. Interessante. Uma run longa. Menos crítico. Eu não sei se eu quero tanto. Isso aqui a gente já tem. Isso aqui era um item bom. X-Virtude contra a bruxa. Ascarazinha... Oi, a gente vai de enceado assim no próximo, viu? A gente vai pegar aquele time pra formar uma enceadinha assim. Meu porretinho aqui, velho. Por mais que isso aqui seja interessante. Isso daqui tá muito melhor. Tá dando porrete, tá dando dois retratos, velho. Mas, ó. Vamos ficando aqui, então, com esse vídeo. Itenzinho de farm desumano. O próximo vai ser a mesma coisa. Eu vou deixar do mesmo jeito. Já vou deixar arrumado com F1, F2, F3, F4. Pra gente dar aquela farmada bruta. Só pra conseguir umas heranças e começar a progredir melhorzinho no jogo de novo. Porque, assim, eu preciso das coisas do Padin e tal. Porque eu faço muita cagadinha. Vocês viram? Eu já não levei trinquete naquela. Então, né? É isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, senhor meu grande. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.